Chegou-me às mãos um texto bem interessante, incluído no livro intitulado Minha esposa tem a senha do meu celular, de autoria do escritor e poeta Carpinejar. A vida, diz o autor, ajuda aquele que se esforça. Pode demorar até que se vejam os resultados, mas ela ajuda. Tenha paciência, é o que mais odiamos ouvir quando algo não dá certo. Mas é a mais pura verdade. Esforço é superar a resistência do tempo com a paciência. O que nos atormenta é a sensação do quase. Quase lá, quase conseguir, quase amor, quase amizade, quase sucesso, quase feliz, quase perfeito. Mas o quase é um caminho. Nada acabou ainda. É quase, porque ainda estamos tentando. Quase é sinal de que tem mais a fazer. Quase não é um resultado definitivo. Quem se contenta com o quase não é inteiro por dentro. Você queria ser mais amado, mas quem diz que já não é? Você queria ser mais reconhecido, mas quem diz que você já não tocou o coração dos estranhos? Eu já fui longe demais, perto do que estava programado para mim, afirmou o autor. Sou vitorioso em minhas dores e angústias. Talvez não seja em comparação aos outros. Talvez minhas conquistas serão modestas perto de quem é o primeiro lugar, perto de quem é mais inteligente e talentoso, mas venho oferecendo tudo o que sou a cada manhã. Não me economizo, eu me arrebento para estar na média. Eu me mato para passar com seis. O seis é meu dez, mas comparado comigo, concorrendo comigo, sou meu melhor. O melhor que consegui. Carpinejar nos revela que aos sete anos foi diagnosticado como retardado e convidado a sair da escola por não conseguir ler e escrever. Só estou aqui por esforço, diz ele. É só esforço, é só paciência. Durante a minha primeira década, continuo o autor do texto, eu me senti odiado, chamado de monstro pelos meus colegas. Sofria todo dia na escola e todo dia eu voltava para a escola. Minha aparência provocava repulsa. Tive que achar um jeito de me achar bonito, sem ninguém me elogiando. O esforço foi o meu amor próprio, quando não encontrava amor lá fora. Eu me alimentei de migalhas para descobrir o caminho do prato. As migalhas foram o meu trajeto. E continuava a carpinejar no seu desabafo. Se não sabia falar por sérios problemas de dicção, ironicamente acabei trabalhando na rádio. Se não era fotogênico e bonito, ironicamente assumi programa de televisão. Se não sabia escrever, ironicamente, me tornei escritor. Sou a falha da estatística, um erro no sistema, um sobrevivente do padrão, afirma o escritor. Eu bato na porta, bato na porta, bato na porta. Se ela não abre, serei a própria porta. A porta para alguém como eu. Tchau. 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 Tchau.